No Senado, discute hoje a liberação do acesso para personal trainers em academias de ginástica. Se for aprovado, os profissionais ficarão isentos dos valores atualmente cobrados pelos estabelecimentos. Segundo o autor do projeto, Jorge Cajuru, o texto une justiça econômica a direito do consumidor. Segundo ele, a presença do personal não gera despesas excepcionais para as academias. O relator do projeto, o senador Romário, deu parecer favorável. E disse que não há amparo jurídico para a exigência do pagamento. A Associação Nacional de Personal Trainers diz ser a favor de um diálogo para estabelecer critérios no caso de uma possível cobrança. Já a Associação Brasileira de Academias considera o projeto inconstitucional ao proibir um estabelecimento privado de cobrar pelo uso do espaço mantido pelo empresário.